E o look da Márcia Fu, gente, olha Márcia Fu aqui, ó Olha o look dela, cara Bonita, toda de vermelho Quem é essa menina de vermelho? Márcia Fu, toda produzida para a gravação da Hora do Faro De hoje, 22 do 12 Quem será exibida no dia 24 do 12? Boa, nem parece ela, hein Olha aqui Toda de vermelho Quem é essa menina de vermelho? É eu, colega Bem, temos a Jaqueline aqui, né No colo do Lucas, ela que tá com essa roupa de vermelho Aqui, ó Tudo pra gravação do Faro, né Aí eu quero chegar E mostrar o meu casal Ela é minha comadre Olha que lindo Esse é a Raquel gravando E agora mais feliz do que nunca Porque se reencontraram depois de alguns Ai, gente, tô muito feliz Eu amo vocês, eu acredito que eu tô aqui agora A gente tem muita coisa alegre A gente tem muita coisa pra viver ainda Cadê o Dé? Cadê o Dé? Cadê o Dé? Cadê o André? André! André, que é teimoso André, que é teimoso Mas a gente tem muita coisa pra viver ainda Esse casal aqui tem muita coisa pra viver A felicidade de vocês dois Eu tava lá da equipe do Lucas Quando eu vi vocês dois lá Tipo, pra mim não interessava Tipo, interessava ganhar Mas vocês vão me entender Mais interessante do que Ganhar Era de ver vocês Cadê o André? André! E é isso, gente Essa gravação do Farai vai dar o que falar, hein Nossa, deve ser a top Meu, será que vai ter treta nessa gravação do Faro? Não, vai ter treta, gatinha Vai ter treta? Não? O gato falou que não vai ter treta, não Eu acredito que não Acho que é mais gravação, né Vamos ver o que vai acontecer na gravação Horita do Farito Com todo o elenco, tá? Todo o elenco tá lá Todo o elenco vai participar E... Vai ser...